E feita, dada, de cupim, pimpim, saio de lá, 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 garante, tchaca, olhou pra mim, olhou pra mim. E feita, tchaaaa, 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 tchaaaa. Que língua feia essa? Eu quero tiar Eu quero tiar Eu quero tiar Que que é isso, tão feio? Tô, 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 tô aí Eu quero tiar Eu quero tiar Forrosinho, forrosinho Forrosinho, forrosinho Forrosinho, forrosinho Que que eu levo tudo bem? O forrazinho, meu filho. O forrazinho, o forrazinho. Lá, lá, lá. Faz, 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 faz. Eu tenho que buscar que ela dá balançado na minha. A CREL mexe em mão, moleque. CREL... CREL... Vai lá, dança o CREL! CREL! Você não viu ela? Vamos lá! CREL! CREL! Bebezina de Priscilha, você é um homem que teve um monte de fé, apaixonado por você, Priscilha. Não foi? Diga assim, Zesca. Mas ele me tá te animando. E Alice, como é que tá aliciando? 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 E o de Assis, como é que tá aliciando? Alici? Deu um ligado, ele ficou com a mão. Rezando, meu filho, tá rezando? A Priscilha, fala aí pra Priscilha. Como é a Teté? Como é a Teté? O Teté, o Teté. Sim senhor, o Teté. Não senhor, o Teté. Não senhor, não senhor, não senhor. Quase assim. Aqui ó, como é que o Teté faz? Como é? Como é que o Teté faz? Não senhor, não senhor, não senhor. www.penté.com.br Para, Teté, Jessé, Jessé, minha Priscilha. É, 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 é... Sim! Aqui, ó! Mertinho! Ixi, mas agora... Como é que ele faz? Sim, senhor, não senhor. Um, dois, três, quatro... Como é que ele faz, né, Mertinho? Como é que ele faz, Mertinho? Como vai, já sai? Tá indo a curso, como é? Diga, Priscila, Priscila, você é onde? Fez um monte de véi e fica assim... De, bichinha, você tá gostosa, eu não fui velha... Não, e ele tirava a sábio, ela não ria, ele fazia... Quem é, o Bichinha? A Priscila! O Bichinha diz... E o Domingo foi... Ai, Fica assim... Pescila, vamos dançar um forrózinho, vamos? Vamos dançar um forrózinho! Ai, 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 ai Eu quero saber que esse nome não fui nas aulas, ai, 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 ai... Um beijo, beijo, beijo para a tia. Mas não deve avançar essa bunda. Agora canta, canta a música. Fui morar numa casinha Enfeitada De cupim-pim-pim Saiu de lá Fui morar numa casinha Enfeitada De cupim-pim Saiu de lá Olhou pra mim, olhou pra mim e fez a fim Soco bate, soco vira Soco bate, soco vira Soco bate, soco bate, soco Qual é aquela outra? A porta do ônibus Roda, roda, roda Pela cidade O passageiro Sobe e desce, a cozinha Sobe e desce, sobe e desce Pela cidade A cozinha faz bibi A mamãe faz bibi A cozinha faz bibi Bibi Pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade O nenê faz Ué, ué, ué Ué, ué, ué O nenê faz Ué, ué, ué Pela cidade Pela cidade Beijo pra todos Dá com a trilha, dá com a lenda Ó, ó Canta, canta A senhora é assim, ó o pé Ó o pé O pé Ó o pezinho Ele não sabe o que tá o pé Assim ele errou o pé 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 Como é que ela dança Que que hora de dar uma vez é muito fácil é muito fácil é uma série cara é uma série é uma série a virou deve ter um beijo 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 porra 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 puxa eu não conta eu abraço dela e depois bá ela ela disse ela disse que um um e antes de soltar ela bá se ela tem o abraço Chama, Jéssica, chama. Vou tirar a fralda. Chama aqui, cueca. É o que, hein? Doidinha, doidinha. Eu digo é com a Alice. A Alice tá... Um negócio aqui, aí eu olhei com o Humberto e disse, ó, um bem. Alice, olha. Como é? Você anda, como é? Como é? É igualzinho. Eu vi você também, eu dancei. Perguntar o Jéssica, como é que o Humberto anda. Eu vou perguntar o Jéssica. Na festa, ele tava revendendo. Na festa, ele tava nocinha. Eu tô foda. Aproveita, né? Como é? Como é o Tete? Como é? O Tete? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. E o Gorg? E o Gorg? Como é o Gorg? Cadê o Gorg? O Jordânio. 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 E a madrinha? O Jordânio chega e manda eu poder. A madrinha? Como é a madrinha? Betinho. Betinho. Ei. A mão, Betinho. Cadê a madrinha? Cadê a madrinha? Ainha tá aqui, ainha, ó. Cadê a madrinha? A madrinha. Não, essa é a madrinha. A madrinha, não é assim, não. Irrível. Essa é a madrinha. Como é? É. A tu. A tu. A tu da coisa. Tá, certo? Tá. Eita, eita. Beleza. Vou pra galera. Banda beijo pra tia. Beijo, tia. Faz o coração pra tia. Faz o coração. É assim, não tá? É assim. Coração. É assim. Ai, beijo, beijo. Beijo com açúcar. Eu vou dar relíquia, eu vou do lado, não faz pra galera. Vertinho! Eu vou pra galera! Eu vou pra galera! Eu não penso não! Ele já faz!